I never came to the beach, we stood by the ocean I never sat by the shore, I'm to the sun with my feet in the sand Olá meninas, bem-vindas a mais um vídeo E então, estou aqui com a Mimi E nós viemos a uma comunhão e é assim Eu não estava nada a contar, eu nem sabia onde é que era a comunhão Por isso eu nem comecei a gravar vlog nem nada Mas eu cheguei aqui e eu e a Mimi estamos apaixonadas Porque isto tem tipo, é muito curado, é mesmo giro E eu acho que era super interessante, eu gravava vlog para vocês Basicamente nós estamos na comunhão dos nossos vizinhas Que são aquelas gêmeas que vocês já viram quando nós estamos na Serra da Estrela E nós estamos aonde? Estamos na Casa do Veio? Estamos na Casa do Veio, mas não é isso Estamos num parque? Numa quinta Estamos numa quinta, que eu não sei qual é a quinta Mas se vocês tiverem muito interesse em saber depois Digam-me aqui nos comentários Quinta do Canto de Baixo Quinta do Canto de Baixo Quinta do Canto de Baixo Vem aqui o nome para vocês saberem E isto é a coisa mais linda Agora a tirar fotografias Olha, o que também é Sim, mas bem linda Mas o momento em que nós estamos a comer coxinhas Que é aquela coisa mesmo famosa do Brasil Toda a gente vai ser para pular Portanto, nós vamos para pular um pouco Não gosto assim nada Não gosto muito do Canto de Baixo Não gosto muito do Canto de Baixo Já vou provar Mas é mesmo fixe aqui É que isto tem tipos de espladas Então eu e Mimi estamos aqui a falar É mesmo tipo fixe Por acaso gostava imenso de fazer o meu baile de finalistas aqui Porque isto é lindo É super, sei lá Eu adoro este lugar Olhem-me estas super mensas Mas vocês vão ficar loucas se eu vos mostrar a mesa Vou mostrar então E a minha parte favorita com ela Obrigada La verdade O momento todo é la verdade Podes mergulhar aqui embaixo Mas eu gosto Estou a tentar com o tempo Fizeste assim um sós aqui Olha onde é que nós vamos jantar Dia 12 de maio Acho 12 de maio Nossa Que atrasada mental Dia 12 de junho E eu estou aqui já com a minha roupinha Porque vou para a escola Fazer uma prova Prova de português O exame de português O que vocês queiram chamar Porque decidiram Vamos inventar provas Para as pessoas que têm que estudar mais Então vamos inventar provas E vamos pô-las no oitavo ano Obrigada Um beijo para vocês Basicamente vou então fazer a prova Mas eu até agradeço Porque assim eu não tenho as aulas todas da manhã Só tenho agora estas aulas Vou então pegar no meu cartão de cidadão Porque a pessoa esqueceu-se do cartão de cidadão São para oito e vinte e cinco E eu tenho que estar na escola Às oito e quarenta e cinco Ainda estou a tempo Eu já sou oito e meia Começava que era mais cedo Pronto Vou então fechar aqui a minha porta Tem aqui já o cartão de cidadão de ônibus E vamos lá para a escalita Não é mesmo? Eu hoje dormi mesmo mal A Bárbara vai dormir cá E como é óbvio que nós não dormimos nada Então pessoal É agora meio-dia e vinte E eu vou fazer o meu almoçinho Não faço a mínima do que é que a pessoa vai almoçar Mas devo fazer uma massa Umas batatas fritas Não sei, qualquer coisa boa Vou fazer massinha Para variar um bocado Que ultimamente a única coisa que como É massa com canjo e ovos É o que eu vou comer hoje Ou hambúrguer com manatas fritas Só que Como comer antes de batatas fritas Vamos comer massa Ou super saudável E entretanto Vou aqui ligar a televisãozinha Porque quero ver a televisão Estou a ver uma série que estou a gostar muito E eu pensei assim Já que eu já fiz dois vídeos de séries Vocês querem que eu faça um vídeo Por exemplo séries e filmes da Netflix Ou só filmes da Netflix Digam aqui nos comentários por favor Gostaríamos muito de saber Porque eu vi assim Três ou quatro filmes incríveis E quero ver mais Já que vêm as férias Por isso acho que era A mais simples E oh meu Deus Oh meu Deus Lembra-se de dizer que eu vi uma série Que se chama Orphan Black Prontos A série tinha acabado Tipo não acabou Já não havia mais episódios Ainda tinha que sair os que faltavam Para ver E agora que sim Orphan Black Nove episódios no domingo Estou tipo Estou muito feliz Eu agora estou a sério Agora Sem conversas Vamos ao massacre Como fala Olha para variar Quem é que está Deitada nas escadas Não é? Chacinha E eu amo tanto esta cabela E vocês não têm de entender Nós estamos ali Naquela parte Com uma manifestação De famílias A minha irmã está ali A ver Minecraft E nós agora Vamos juntar esta massa E vou ser sincera Eu adoro massa Só que já estou Injoada De massa É a única coisa que eu como Nesta vida Neste momento Estou aqui já no meu quartinho E sabem aqueles dias Que vocês estão Com a disposição Da bosta Literalmente Eu estou nesses dias Aqueles dias tipo Estou irritada com tudo Estão a ver Por isso é que eu nem estou A gravar tanto Porque eu não gosto De passar estas energias Para vocês Lindo Eu estou nesses dias Estão a ver Eu tomo tudo 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 Até esta cama Porque não está feita Este telemóvel Porque está variado Se eu fosse por aí Eu posso dar a vida triste Por isso já Vou lá ver Vou ouvir uma musiquinha Vários e tal Se essa pessoa Fica mais animada Porque também Não quero ficar assim Não é Não tenho um motivo Específico Então é mais Tipo às vezes Dá-me isto Ignorando isso Vou ligar o computador Vou também ver Umas coisas na China Porque Vi que aquilo está Com promoções hoje E eu quero ver Se aproveito Porque estou a precisar De umas roupas Não é mesmo Por isso Estava muito Gostava de fazer por acaso E de gravar um logo Para vocês Pessoal Vamos agora almoçar Isto aqui Isto aqui tem tipo Um bico por baixo E é tipo A nossa comida perdida Não é bico É Estou aqui deitadinha já E estou a ver um vídeo Da Sofia B Beauty Que é o vlog dela E eu não sei Quanto a vocês Vou parar aqui um bocadinho Para conseguir falar direito Eu não sei quanto a vocês Mas eu sinto-me Cada vez mais viciada Em ver o vlog Não sei Acho que são os vídeos Que eu me identifico mais E tenho visto Que a maior parte Das pessoas É assim Visto que Nos canais De moda e beleza Os vídeos mais vistos São os weekly vlogs E os vlogs normais Por isso I don't know Mas eu acho que vocês gostam Também O que é que vocês acham Dos weekly vlogs Vocês querem que eu continue Querem que eu pare Querem que eu dê um tempo O que é que vocês querem O que é que vocês acham Basicamente então Hoje eu fui à piscininha E eu hoje tinha explicação Só que como hoje Foi o meu último teste Nós pensámos Opa Vamos lá celebrar Já que já tivemos o ano Todo a estudar E já Eu não Mas Ignorando Demos assim Uma pausa Nos estudos E viemos eu E mais 4 amigas minhas Para a piscina E foi super top Não sei Diverti-me imenso Senti já aquele gostinho Do verão Sabe aquele gostinho De férias Que eu adoro E agora estou assim Com esta roupa muito confia Que eu usei no vídeo Mas que por acaso Eu já não estou no canal Por motivos pessoais E vou Estou a tentar ganhar coragem Para ir tomar banho Porque está muito calor Está mesmo assim Um calor insuportável E eu não sei quanto a vocês Se fazer Eu não sei quanto a vocês Mas a verdade é isso Eu não sei quanto a vocês Mas quando está muito calor Eu sinto-me mal A tomar banho Porque eu não gosto De tomar banho De água fria Sei lá Não gosto da sensação Então eu tenho que Sempre tomar banho De água quente Então por isso Eu tento sempre Tomar à noite Mas só que o dia Também sabe bem Porque fica-se fresquinho Por isso estou aqui Nesta dúvida Casual Passou mais de uma hora E a pessoa Continuou aqui A fazer o quê? À espera Tenha coragem Para tomar banho Eu sou tão preguiçosa A sério Mas eu hoje Vou ter um evento Não é um evento Tipo Vou Ou um espetáculo De uma amiga minha E eu estou a ver Que já são horas Por isso A pessoa vai ter mesmo Aqui a tomar banho Porque se não Vou chegar super atrasada E uma coisa Que eu vos queria dizer Eu gravei um vídeo No encontro da minha No concerto E eu estava agora A editar Já estava tudo editado E quando eu fui ver A qualidade estava péssima Tipo Eu gravei que eu tomava De uma rodabia E aquilo a descarregar E aquilo a descarregar Ficou com uma qualidade péssima Então eu não vou Publicar esse vídeo Eu fico mesmo Muito triste Porque eu estava A gostar imenso Do resultado Da parte inicial do vídeo Só que sem a parte Do concerto Não faz sentido nenhum Entendem? Por isso Desculpem Eu não sei ainda Que o vídeo é que eu vou pôr Esta semana Não estou com ideias nenhumas Não estou com inspiração nenhuma Por isso Vamos lá ver se vem aqui O santo O santo bater em mim Para eu ganhar-nos Para essa aula E vamos lá bem E pronto Beijo Já me arranjei aqui Um bocadinho Estou ainda com o cabelo molhado Porque Eu não sei se sou única Mas eu no verão Eu adoro Tipo Não secar o cabelo Deixá-lo assim Al naturale Yo amo E olhem pronto Estou com esta roupinha Com estas calções aqui Da Bershka Só que A única cena Que eu não gosto deles É que eles aqui Fazem-me um bocado Barriga Estão a ver Barriga que eu não tenho Mas é mesmo Por causa desta parte Da calça ser mais grossa E depois estou com este topzinho Que já não usava Em mesmo tempo E com as minhas Superstar douradas Que eu amo também E agora vou Ai não Se está molhado Ops Por acaso Não molhei muito Mas pronto Vou fazer aquela coisa Que vocês sabem que eu amo Que é sentar-me aqui Nas escadinhas Ouvir um bocadinho de música Depois quero Enquanto estiver a fazer isso Vou também à chine Nisso Porque eu estou Completamente sem telemóvel Então estou Completamente impossibilitada De ir lá Por isso vou aproveitar Agora este momento Para peace and love Voltei agora De espetáculo E olhem Olhem que ostentação Isto é tipo E aí E aí E aí E aí